Música Só meia hora ainda para a manifestação começar, a bateria já está começando a tocar ali atrás Vai encher, Belo Horizonte já está sendo um sucesso E é isso aí, vamos seguir nesse dia inteiro que vocês vão nos acompanhar nessa manifestação Nos bastidores da manifestação, fora Bolsonaro, um vagabundo, corrupto e quadrilheiro Que a gente finalmente vai dar o pontapé inicial para derrubar no dia de hoje Valeu gente, um abraço Música Esse aqui galera, é mais um que não se vendeu ao sistema É outro que está batalhando para o Brasil melhor Melhor que esse lixo aí que está na presidência E sua família miliciana Música Eu quero ser borróida, eu quero ser o senhor Mas por que de você, você pode falar para ela que o pessoal do vídeo vai encostar no meu Não é que você está falando na minha cara, o que você vai fazer para te dar Dá que eu te roubo, dá que eu te roubo Dá que eu te roubo Aos ataques do STF para com o nosso povo, eles não foram eleitos para foder com o nosso país Eu que fui, eu que fui porra Nunca tanto orçamento da república esteve nas mãos de ladrões Esteve nas mãos de bandidos Por isso, eu quero um coro nisso no dessa avenida paulista hoje De diversos aspectos ideológicos De pessoas de partidos diferentes A disputa eleitoral a gente vai fazer em 2022 E vamos estar em lados opostos Mas vamos estar todos contra Jair Bolsonaro Então, todo mundo agora, fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Para nos desoccupilizar esta manifestação E a do chifre E a do chifre Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Se a puta morrer! Se a puta morrer! Se a puta morrer! Eu vou estar suficientes com você. Eu quero tudo para esvaziar essa manifestação. Atuaram junto ao governo, com seus blogs sujos, dizendo até que a gente tinha comprado espaço em podcast para anunciar manifestação. Dizendo que a gente tinha recebido dinheiro da China para fazer manifestação. É realmente gente que não pensa mais pelo próprio cérebro. É gente que não utiliza mais o par de neurônios para raciocinar. É contra essa irracionalidade. É contra esse absurdo. É contra essa criminalidade. É contra esse presidente. Corrupto, vagabundo e quadrilheiro que nós estamos na política hoje. E nós vamos continuar nas ruas até derrubar Jair Bolsonaro. Vamos puxar o meu filho de graça aí, galera. Ninguém aqui recebeu o meu gargão para estar aqui. Ninguém aqui recebeu o Marguiça para estar aqui. Ninguém aqui vem os ônibus do governo. É o fim de graça. É o fim de graça. É isso que restou do governo Bolsonaro. É gente paga. É gente com cargo comissionado. É gente recebendo dinheiro de BNDES. É gente recebendo ministério. É gente recebendo emenda. É gente que se vende pela maior mesquinharia, que tem o menor senso de perspectiva histórica. Essa Avenida Paulista é um recado direto também para o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. A população não sairá da rua enquanto o senhor não tirar o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro na cadeia. E nós vamos, a partir dessa manifestação, começar uma campanha para expor o voto de cada deputado e de cada senador em relação ao impeachment. Todo mundo vai ter que se posicionar. Ano que vem é ano de eleição. Deputado que não vota impeachment não volta no ano que vem. E a gente não vota. Vamos garantir que esse pedido seja levado em frente. E a gente salve o nosso país dessa quadrilha que tomou o nosso dinheiro. Até o filho mais novo do encargo público tem e já é investigado por tráfico de influência. Já compra a mansão no nome de Laranja. É uma vergonha que o nosso país esteja a interesses tão mesquinhos, a interesses tão pequenos, a um sujeito que não enxerga um palmo à sua frente. É uma vergonha que a gente seja refém hoje de uma quadrilha que se vende por trator superfaturado, de uma quadrilha que se vende por uma elite de forças armadas que compra uísque para si próprio, que compra cachaça para si próprio, que compra escoavidos para si próprio, nem sabia que isso era bebida de cerimônia militar. No meio da pandemia, aumentando o próprio salário, aumentando o salário dos próprios ministros, quando a maior parte dos parlamentos ao redor do mundo diminuíram seus salários, a maior parte dos chefes de Estado e chefes de governo ao redor do mundo diminuíram seus salários, Jair Bolsonaro dobrou o seu próprio salário durante a pandemia. É contra esse escárnio que a gente canta e eu quero ver agora bem bonito na Avenida Paulista, que é para sair na televisão. Agora eu quero ver todo mundo cantando. Quero ver se todo mundo sabe a letra também. Quem foi nos atos, nos adesivaços, já está craque na divulgação. Vamos começar, só a capela, só a voz, depois a bateria entra com tudo e vamos com o vamos, hein? Ó, bolsonarista, miliciando, a roubadeira do seu mito está acabando, sua conduta é imoral, velhos princípios da ceia finacional. Olê, 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 vamos tirar o Bolsonaro. Com muito amor, com muito amor. O Brasil se une pela democracia. E eu chamo agora... Dentro de uma democracia é necessário que existam pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de centro, pessoas que tenham pensamentos divergentes, mas que, acima de tudo, respeitem os espaços democráticos. Para o Taquim hoje, mesmo apanhando os setores da sua própria base, bateram, a gente apanhou de esquerda e de direita, para estar aqui, para seguir, quem é de direita sendo chamado de comunista, quem é de esquerda sendo chamado de fascista, mas no final, todo mundo tem. Viva, Bolsonaro, Viva, Bolsonaro, Viva, Bolsonaro, Viva, Bolsonaro! Mito é o caralho! Eu quero fora Bolsonaro! Mito é o caralho! Eu quero fora Bolsonaro! Mito é o caralho! Mito é o caralho! Eu quero fora Bolsonaro! Pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre a narrativa bolsonarista de que todos aqueles que são de direita, que são liberais, que são conservadores e discordam do governo, são traidores. São aqueles que abandonaram o Jair Bolsonaro, o cristão, o conservador, o patriota, a única barreira para a civilização, antes do fim da civilização ocidental. É impressionante como eles têm na cabeça que é o Bolsonaro que vai segurar, realmente, o avanço da China, né? Porque o Xi Jinping, com certeza, acorda todas as manhãs pensando, meu Deus, eu não vou avançar enquanto Jair Bolsonaro estiver no poder. Mas brincadeiras à parte, eu quero deixar aqui um recado bem claro para todos os blogs sujos, bolsonaristas, financiados com dinheiro público, coisa que todos eles diziam criticar na época do PT e estão fazendo exatamente a mesma coisa hoje, com gente recebendo dinheiro, o senhor Alan dos Santos, vamos dar nome aos dois, recebendo dinheiro de servidora do BNDES, o senhor Siqueira Júnior recebendo um cachê de 500 mil reais do nosso dinheiro, de dinheiro público. Gente recebendo o nosso dinheiro para puxar saco do governo, para dizer que a gente está aqui vendido. Não tem um vídeo sequer, uma foto sequer de gente recebendo dinheiro para estar aqui na manifestação. Diferente da manifestação deles, financiada com dinheiro público, financiada com ônibus e marmita, comprada por Jair Bolsonaro, de gente muito humilde, de gente que infelizmente está sendo arrastada pelo bolsonarismo. Eu digo para todos eles e contra a narrativa de todos eles, nós somos os verdadeiros patriotas, nós somos os verdadeiros defensores do Brasil, os traidores aqui da Avenida Paulista não foram eles que indicaram Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Os verdadeiros traidores indicaram Cássio Lunes para o Supremo Tribunal Federal. Os verdadeiros traidores indicaram assessor de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Os verdadeiros traidores limitaram delação premiada, criaram empresa estatal, mandaram reforma tributária com aumento de imposto, se dizendo liberais. Os verdadeiros traidores compraram manifestação com dinheiro público, aquilo que mais diziam a repudiar. Os verdadeiros traidores foram aqueles que nomearam o PGR que acabou com a Operação Lava Jato e com todas as operações de combate à corrupção no país inteiro. Os verdadeiros traidores foram aqueles que roubaram as bandeiras, a bandeira do nosso país, o nosso verde-amarelo, para ir defender, ministro, relpo, corrupção e lavagem de dinheiro, ministro que estava no petrolão, ministro que era líder e ministro do governo Dilma e que o Bolsonaro dizia fazer enfrentamento e agora está no colo dele, está no Palácio do Planalto dele, está no Ministério dele. Esses são os verdadeiros traidores e nós, os verdadeiros patriotas, vamos tirar esses traidores do poder. porque são todos eles. E aqui eu quero deixar um recado muito claro para o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Esse povo não vai sair da rua enquanto o senhor não desinvira... Desinvira... Eita! Eita! Enquanto o senhor não pautar o pedido de impeachment, vamos continuar na rua, vamos continuar na rede. Fora Bolsonaro, porque são todos e aqui eu quero ouvir vocês. Corruptos, vagabundos e quadrilheiros! Fora Bolsonaro! Pessoal, a gente está com tempo reduzido aqui, eu quero apresentar para vocês... Ok, tira o M3 aqui. Posso achar uma coisa só? Ah, lá, lá. Olha, eu vim só em homenagem. Aqui, 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 ó. Ah, isso está ligado. Esse representa. Homenagem ao meu... Esse cara representa. É, tá ligado. Pessoal, finalizando aqui o dia 12, esse dia só aconteceu graças aos esforços de cada um de vocês, a militância de cada um de vocês, o trabalho de quem teve nos adesivastes, o trabalho de quem teve em cada ato pelo país, ajudando a organizar, ajudando a catalisar a força desse trabalho. Muito obrigado para todos vocês, mas eu tenho dúvida de que esse é só o começo. Estamos com o mapa do impeachment agora para virar voto a voto, deputado a deputado, e fazer com que, finalmente, a gente consiga derrubar esse criminoso da presidência da República. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.